Eu como bem-ficuista não queria falar disto hoje aqui no café da manhã, mas temos alguém ao telefone para reclamar. Lá terá de ser bom dia. Também está triste então com a derrota de ontem. André, fala Newton, tu enganaste, ligaste para mim. Ah, desculpa. Então estávamos a falar com alguém que tinha que dizer coisas, não era? Ah, deve ser o senhor que vai aqui ao meu lado. Passa aí, passa aí. Deve ser, passa lá o telefone. Está triste com a derrota de ontem? Oh, triste. Oh, mamãe. Estou furo. Estou preocupado. Estou preocupado. Eu tinha uma paleta de garrafas de champanhe que comprei naquela promoção do Pinho de Doce há dois anos, lembra? Sim. Na altura a minha mulher até disse, para que é que tu queres 800 garrafas de champanhe? Eu estava a guardar isto para uma altura importante, está a ver? Mas olha, pode beber no domingo, no final da taça. Não posso. Acaba amanhã a validade. No mês passado nasceu o meu primeiro neto e eu pensei, olha, se calhar vou esperar por uma data importante, ainda não é agora. Vou esperar, não é? Olha, antes de ontem morrer a minha sogra e eu pensei, olha, não. Não, vou esperar por outra data mais feliz que esta, não é? Vou esperar por mim, não é? Há uma semana o meu vizinho, que é Sportingista, ficou debaixo de um caminhão e eu pensei, olha, vou tirar dali o caminhão ou vou abrir uma garrafa para fechar? Tirou o caminhão, certo? Não, por acaso abri uma garrafa, mas pronto, isso é uma felicidade, não o contaste todos os dias, não é? Sim! Ele tem um Sportingista ali, ali debaixo de um caminhão. Mas pronto, isto para dizer que me custa, pronto, custa-me isto. E olha, ainda me custa, mas estávamos lá em casa todos, já combinados, pira ali para o Marcos de Pombal festejar, e nada, não é? Para o Marcos de Pombal, o que é o Marcos de Pombal? É o Marquês de Pombal, é isso? É o Marquês de Pombal, é isso? É o Marquês, é Marcos, então uma praça que foi construída para marcar as vitórias do Benfica, para mim é o Marcos, não é? Ah, ok. Aquilo assinavam-se os Marcos Históricos do nosso Benfica, Marcos Históricos é ali, tudo aquilo é Marcos de Pombal. Ouça, Sra. Indivíduo, ontem deve ter ficado muito triste. Triste? Opa, é como se eu não bastasse esta derrota do Benfica, tive pelo menos 17 amigos que emigraram para a Ásia, vejam lá. Para a Ásia? Sim, para a Ásia. Também isso é estranho, mas partem-me de receber mensagens a perguntar, quer as pastilhas para a Ásia? Eu não sabia que eles iam mudar para a Ásia, mas faz um bom viagem, boa sorte para eles, não é? Olha, já agora, já agora, vamos aqui analisar, porque é que achas que o Benfica perdeu? Por culpa do treinador, perdeu por culpa do treinador. Eu estou farto de dizer que devíamos ser um treinador tipo Tony. O Tony treina muito os penaltis, as conferências de imprensa que lhe deu no penalti. E era um indivíduo das que a gente precisava, não é? Era isso. Pois, então olha, fica apontada a sua reclamação, muito obrigada, Sr. Benficaista. Aponto sim, aponto sim, e já agora, eu gostava de saber se a ONU já entreveio, que eu, como estou longe, não sei. A ONU? Sim, a ONU. Então ontem desapareceu uma nação, um país. Nós estamos a perceber, você está ao telefone, não sei se é do som, mas disse que houve um país que desapareceu? Então ontem não viu a nação, você viu a nação Benfica, já não. Olha, não os vi no Facebook, não os vi na rua, não os vi no lado nenhum. Isto é gravíssimo, como é que desaparece assim uma nação de 6 milhões e ninguém entra bem? A ONU já devia ter vindo dos americanos ou alguém tratar disso também. Muito obrigada, muito obrigada. E olha, diga aí ao Nilton, para fazer uma boa viagem, porque se calhar vai com ele também a caminho de Idém à Nova, não é? Porque o Nilton hoje vai estar na Escola Superior de Idém à Nova, na segunda-feira do emprego e do empreendedorismo. Ele é o orador convidado, vai lá dar uma palestra, seja lá o que isso for. E cumprimentos ao Nilton, adeus. Este caixador que está aqui ao lado. Exatamente. Este palhaço está-me a dizer que não tem clube, eu não falo com gente assim. Pronto, então, é melhor ir a ler um livro. Vá, boa viagem. Um abraço. Adeus. 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 Adeus.